Neste vídeo nós queremos calcular o limite quando x tende para mais infinito de cosseno de x sobre x² menos 1. E se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer isto sozinhos, tentem pensar sobre como calcular este limite. Muito bem, uma das formas de fazer isto é pensarem assim, digamos, um pouco mais intuitivamente, é pensarem assim, o que é que acontece quando x ficar literariamente grande? De que valores é que se aproxima aqui este cossiente? Bem, e podem pensar assim, ok, o cosseno de x, o cosseno de x, ele vai estar sempre entre 1 e menos 1. Ele é limitado. Então, quando x se aproxima de mais infinito, x² menos 1, reparem, x² menos 1 vai ficar um número gigante, vai ficar cada vez maior. Ele vai tender, toda esta expressão aqui vai tender para mais infinito. Então, se tem uma fração em que do lado de cima tem qualquer coisa limitada e do lado de baixo tem qualquer coisa que está a crescer para mais infinito, então, esta fração, o total, digamos aqui, deste cossiente vai ficar cada vez mais pequeno, porque tem aqui qualquer coisa que está sempre ali entre menos 1 e 1 e depois dividem por qualquer coisa que está a ficar gigante. Portanto, aqui a fração fica cada vez mais pequena e isto vai acabar por dar zero. Esta é uma forma intuitiva de pensarem isto e de pensarem porque é que o limite vai dar zero. Mas podem pensar talvez de uma forma ligeiramente mais rigorosa. Então, podem pensar assim, ok, o cosseno de x, o cosseno de x vai estar entre 1 e menos 1. Muito bem. O cosseno de x está entre 1 e menos 1. Mas agora nós queremos pensar nesta expressão. Então, podemos pensar o que é que acontece se nós dividirmos todos estes membros por x² menos 1. Aqui temos de ter cuidado porque para alguns valores de x, x² menos 1 vai ser negativo. Mas não faz mal. Porquê? Porque nós estamos a pensar o que é que acontece quando x tende para mais infinito. Nós estamos preocupados com o que é que acontece quando x é arbitrariamente grande. E quando x for muito grande, toda esta expressão aqui vai ser positiva, porque x² vai ser maior do que 1. Então, podemos pensar assim, ok, para x grande, x² menos 1 vai ser positivo e nós podemos dividir todos os membros aqui desta desigualdade sem inverter os sinais. Portanto, quando nós dividimos ambos os membros de uma desigualdade, nós temos de ter cuidado para ver se essa quantidade que nós estamos a dividir é positiva ou negativa. Se for positiva, o sinal mantém-se. Se for negativa, o sinal inverte. Mas, de facto, para x grande, nós podemos dividir por x² todos os membros desta desigualdade. E a desigualdade mantém-se. Fica aqui com x² menos 1. E agora, isto é válido, vamos só escrever aqui para x grande. Muito bem. Agora que temos esta desigualdade, podemos pensar em tentar aplicar o teorema das funções enquadradas. Se esta função aqui, quando x tende para mais infinito, tiver um certo limite e se esta função aqui tiver o mesmo limite, quando x tende para mais infinito, então o limite desta aqui, quando x tende para mais infinito, vai existir e vai ter exatamente o mesmo valor. E nós, de facto, podemos olhar aqui para esta expressão e pensar assim, ok, quando o x for arbitrariamente grande, quando tender para mais infinito, todo este denominador tende para mais infinito, aqui em cima está uma constante, portanto, uma constante a dividir por qualquer coisa que tende para mais infinito, vai tender para zero. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. Então, nós podemos argumentar assim, como o limite quando x tende para mais infinito de menos 1 sobre x² menos 1 é igual a zero, porque cá está, a parte de baixo tende para mais infinito e a parte de cima mantém-se constante, portanto, todo este quociente tende para zero, agora é mais claro. e o limite quando x tende para mais infinito de 1 sobre x² menos 1 também é igual a zero, então podemos concluir pelo teorema das funções enquadradas que esta parte aqui no meio, esta função aqui no meio, primeiro tem limite quando x tende para mais infinito e o valor deste limite também é zero. Então, o limite quando x tende para mais infinito de cosseno de x sobre x² menos 1 também é igual a zero. É uma forma diferente, talvez um pouco mais rigorosa, de provar que este limite aqui vale zero. Utilizamos o teorema das funções enquadradas.